Vem comigo na adoração Não, não é o teu saber, não, não é o teu querer, mas eu te escolhi Não é tua esta unção, é minha, não é teu esse poder, é meu Quando canta, quando frega e o céu se abre e não é você, sou meu Esta graça não é tua, é minha, essa glória quem derrama, sou eu Nunca esqueça que você é vaso, é usado, mas quem usa, sou eu Você canta, mas quem usa, sou eu Você prega, mas quem usa, sou eu Você fala, mas quem usa, sou eu A honra é minha, a glória é minha, até você é meu Sou eu, sou eu quem faz o céu descer Sou eu nesse momento, ousando você Exalto o humilhado e abato o superbo E uso a tua boca aqui para dizer que sou eu Santo, forte, tremendo e poderoso É Deus, 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 é Deus Não é tua esta um som, é minha, não é teu esse poder É meu, quando canta, quando prega e o céu se abre E não é você, sou eu Esta graça não é tua, é minha, essa glória quem derrama Sou eu, nunca esqueça que você é vaso, é usado, mas quem usa sou eu Você canta, mas quem usa sou eu Você prega, mas quem usa sou eu Você fala, mas quem usa sou eu A honra é minha, a glória é minha, até você é meu Sou eu, sou eu quem faz o céu descer Sou eu nesse momento usando você Exalto o humilhado e abato o soberbo E uso a tua boca aqui para dizer Quem faz sou eu Então canta que eu cuido da família pra você Então canta que eu faço um milagre acontecer Então canta enquanto está adorando Eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando Então canta que eu faço Então prega que eu faço Me dá glória que eu faço Me adora que eu faço Glorifica o meu nome e declare nessa terra que eu sou Eu sou Santo, forte, tremendo e poderoso Santo, forte, tremendo e poderoso É Deus, 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 é Deus Santo, forte, tremendo e poderoso Santo, forte, tremendo e poderoso Então canta que eu cuido da família pra você Então canta que eu faço o milagre acontecer Então canta enquanto está adorado Eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando Então canta que eu faço Então prega que eu faço Me dá glória que eu faço Me adora que eu faço Glorifica o meu nome e declare essa terra que eu sou Eu sou, eu sou Sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus, eu sou Eu sou eu sou eu